Tô Toga 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 Toga,Tog Is DJ Pauly de novo Música AI CIE GОÇA NÉ? Aí Gai Gosta NÉ? Agora eu vou comer teu xachatão Agora eu vou comer teu xerecão Aqui no 12 do Cega Natal Só tem外í Agora vou comer teu xaxatão Agora vou comer teu xerepão Aqui no doze do ziga Natalzão tem megatron Agora vou comer teu xaxatão Agora vou comer teu xerepão Aqui no doze do ziga Natalzão é megatron Vou comer tua xerequinha Vou comer teu xerecão Vou comer tua xerequinha Vou comer teu xerecão Aqui no doze do ziga Natalzão é megatron Ai ca xereca 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 no palco assumonto DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo ... Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Agora eu vou comer teu xaxatão, agora eu vou comer teu xerecão Aqui no doze do ziga natal só tem mega traga Agora eu vou comer teu xaxatão, agora eu vou comer teu xerecão Aqui no doze do ziga natal só tem mega traga Agora eu vou comer teu xaxatão, agora eu vou comer teu xerecão Aqui no doze do ziga natal só tem mega traga Vou comer tua xerequinha, vou comer teu xerecão Aqui no doze do ziga natal só tem mega traga Aí ca xereca 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 não falta desmonta DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né?